Olá, estamos começando mais um Construindo Saberes e o programa de hoje vai falar sobre um assunto que afeta o bolso de muita gente por aí. É a variação do preço dos combustíveis que tem tirado o sono de muitos motoristas. E para falar sobre esse assunto que impacta de forma direta no orçamento familiar, eu recebo o professor do curso de Ciências Econômicas do Centro Universitário Franciscano, Thales Zamberlan Pereira. Ele é o responsável pela elaboração do relatório que analisou o comportamento dos preços dos combustíveis no Rio Grande do Sul entre 2001 e 2017. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, professor. Seja muito bem-vindo ao programa Construindo Saberes. Obrigado pelo convite. Professor, inicialmente eu lhe convido a acompanharmos uma reportagem, nós elaboramos uma matéria que trata sobre essa variação de preço e a preocupação dos motoristas com esses constantes aumentos. A reportagem foi construída especificamente mostrando a variação do preço da gasolina aqui em Santa Maria. Vamos acompanhar. É, praticamente toda semana é uma surpresa na bomba de gasolina. O último aumento anunciado pela Petrobras foi de 2,3%. Este posto de combustíveis acabou levando o preço para R$ 4,39, o maior valor da história. Para não assustar tanto assim os motoristas, fez uma promoção R$ 4,19 o litro se o pagamento for feito em dinheiro. Mas, independentemente de desconto ou não, a reclamação é geral. Para a gente que trabalha com carro é bem complicado. Eu gasto em torno de uns 5 a 6 tanques por mês de combustível, como sou representante comercial. Então, essa suba é bem impactante no orçamento da empresa durante o mês. Seu Adir, e para o senhor que é taxista, como é que fica essa história da gasolina estar aumentando constantemente? Olha, isso é para nós que trabalhamos e dependemos disso, da gasolina, para nós é terrível. Não tem coisa pior, porque aumento de tarifa a gente consegue talvez a cada ano. E mesmo assim ainda tem que pedir umas quantas vezes ainda. Não tem como alcançar, não tem como. Todo final de semana normalmente aumenta e o lucro da gente vai ficando nisso. Combustível, para quem trabalha com transporte, é bem difícil esses aumentos aí. E para o seu lazer, como é que o senhor faz também? O senhor tenta dar uma economizada, assim, andar mais a pé, ou dar uma planejada nas viagens? Ah, com certeza, né? Eu, no meu dia a dia, até uso moto. Nem tenho carro particular, já começo, nem tenho carro particular. Seu Isaac, eu vi que o senhor colocou ali 60 reais, deu 13 litros, isso vai dar para muito tempo? No meu caso, é rasvável, vai dar aí quase 15 dias, pelo que eu saio. O senhor não sai muito, então? Não, não sai. O que o senhor está achando do preço da gasolina? De uma maneira geral, é caro. Em relação ao que se ganha, o preço da gasolina está caro, com certeza. E o senhor já não sai muito até para dar uma economizada ou não? Também, também. É que os afazeres da gente também não há uma necessidade de estar na rua, no trabalho, assim. Então, claro, que aí eu saio menos, né? E com o preço desse jeito, a gente tende a sair menos, claro, com certeza. Seu Isaac deve rodar pouco, né, professor? Acho que com 13 litros ele vai rodar 15 dias, não deve andar muito de carro. Vamos ressaltar aqui que a reportagem foi produzida antes do anúncio de redução de preço nas refinarias, que foi comunicado pelo governo no dia 16 e passou a vigorar no dia 17. A redução foi de 1,3% para o diesel e 0,38% para a gasolina. Professor, para a gente ir direto ao relatório produzido aí entre os anos de 2001 e 2017, a gente vai chamar na tela agora o primeiro gráfico que está nesse relatório, que traz um comparativo da gasolina correlacionando com o preço do petróleo no Brasil e nos Estados Unidos. Isso está no relatório que foi produzido. Vamos começar a entender por aí. Acho que é o ponto inicial para entendermos essa variação de preço dos combustíveis no Brasil, né? Sim, é importante que o pessoal realmente entender como é que é a realidade da variação do preço dos combustíveis no Rio Grande do Sul e Sistema Maria. A gente tem que entender os preços internacionais, né? Porque o preço do petróleo é determinado de uma forma internacional. Eu queria chamar a atenção aqui que a história recente das últimas décadas do preço da gasolina e dos outros combustíveis no Brasil é basicamente dividida entre antes de 2008, da crise de 2008, e pós-2008, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente vai ver aqui é a maior concentração no mercado de combustíveis no Brasil, porque a gente vê que a linha mais escura tem menos variações do que a linha pontilhada. Ou seja, os Estados Unidos têm um mercado muito mais aberto na questão de combustíveis, então os postos locais respondem muito mais à variação de preços internacionais do que no Brasil. Isso é uma medida que foi adotada agora aqui no Brasil, nesse ano, para o combustível local responder mais essas variações internacionais. Por isso que a gente está vendo essa sobe uma hora, desce uma hora, sobe uma hora, desce uma hora. Isso seria natural em outros países. O que não acontecia no Brasil antes. Então, a gente está se adaptando a uma regra internacional. Perfeito. E a outra coisa que eu queria chamar a atenção desse gráfico é que até a crise de 2008, a gente vê basicamente uma relação muito forte entre o preço do Brasil e o preço internacional, que é representado pelos Estados Unidos. Só que entre 2011, final de 2011, e até 2015, a gente vê uma clara divergência entre o preço do Brasil e dos Estados Unidos. Estão separados ali, o preto do pontilhado. E isso foi uma prática clara do governo de controlar o preço da gasolina e dos outros combustíveis para diminuir a pressão sobre a inflação. Então, isso aqui foi uma intervenção direta do governo, que gerou custos para o fornecedor, que o caso era Petrobras. De que forma foi essa intervenção? De que forma ela aconteceu? Então, no Brasil a gente tem essa questão da concentração dos mercados combustíveis e após a crise de 2008 e a descoberta do pré-sal em 2010, essa concentração aumentou. Então, foi mudado o regime de partilha dos novos postos de petróleo no Brasil e a Petrobras agora, a nova lei estabeleceu que a Petrobras deveria participar de 30% de todos os postos novos considerados estratégicos, que basicamente são todos os postos novos. Então, a partir dessa maior concentração, dessa maior presença da Petrobras no mercado, o governo pôde atuar mais diretamente controlando o preço da refinaria. Isso deu certo? Não deu certo porque o custo foi absorvido pela empresa. Para não ser repassado ao consumidor. Exato. O consumidor pode achar que isso é uma coisa boa, mas esse custo vai aparecer em outro lugar lá na frente. Quem vai pagar a conta é o próprio consumidor, mais adiante. Exato. Talvez em outro setor. Vai ter que ser... Aquela margem que a empresa Petrobras deixou de ganhar, o consumidor vai acabar pagando de uma outra forma, não é mesmo, professor? É, porque foram oferecidos uma série de subsídios para o Petrobras, que no fim das contas é o contribuinte que paga. O próprio contribuinte. Perfeito. De onde surgiu a ideia de se trabalhar com essa variação de 2001 a 2017 do preço dos combustíveis, professor? Bom, o período de 2001 a 2017 é o que a Agência Nacional do Petróleo oferece de dados para nós. Então, ela começou a... Fonte oficial. É, ela começou essa coleta em 2001 e o interesse inicial desse relatório era analisar os preços em Santa Maria dado o processo em 2002, a partir de 2002 e 2013 de formação de cartel de Santa Maria. Isso, a gente vai falar depois. A gente já vai chegar lá. Mas a ideia inicial foi isso, né? Só que, de novo, para nós entendermos os preços combustíveis que estão aí, a gente tem que entender o Estado, porque o Estado é o que estabelece os impostos municipais para cá, né? Perfeito. E, para entender o preço do Estado, a gente tem que entender o internacional. Como se comporta internacionalmente. É um tomador de preços. Perfeito. Professor, na comparação, está no relatório lá, na comparação com outros estados do Brasil em 2017, o Rio Grande do Sul é o que apresenta preços acima da média na venda de gasolina e etanol, porém tem um valor mais em conta no diesel. A gente vai chamar aqui na tela já um dos gráficos, vamos ver a relação da gasolina. Olha só, a gasolina no Rio Grande do Sul, em 2017, até agosto de 2017, ela teve um preço médio de 2,1% acima da média nacional e a oitava gasolina mais cara do Brasil. É, boa parte dessas diferenças no preço do petróleo entre Estados se deve a diferentes níveis de tributação. Basicamente. Então, o ICMS, que é estabelecido diferente, cada Estado estabelece o seu ICMS para os combustíveis, e é a política do governo, ou seja, como o Rio Grande do Sul tem muita produção agrícola, precisa de muito caminhão, a gente reduz o ICMS, por exemplo, do diesel, para deixar o diesel mais barato. Só que, de novo, se a gente reduz um lado, vai ter que aumentar o outro, né? Vai ter que aumentar o outro. E, normalmente, recai sobre a gasolina e o óleo. A nossa taxa, para que os telespectadores, até todos devem saber, é de 17%, isso? É, atualmente, sim. Tem Estados com, na comparação, por exemplo, o Estado de São Paulo tem um percentual de 12? É, os Estados mais centrais, eles normalmente, assim, Estados maiores, que a economia é maior que em São Paulo, como eles têm outras fontes de arrecadação, eles conseguem diminuir um pouco o ICMS. Talvez não seja exatamente esse percentual, mas é abaixo dos 17, aqui praticado no Rio Grande do Sul. É, durante esse período teve uma série de reajustes no valor do ICMS, nos últimos 10 anos. Perfeito. A gente vai ver a próxima tela agora, o Márcio já vai colocar na sequência para a gente, que traz, então, o valor do etanol também no Rio Grande do Sul, no mesmo período, de 2017 até agosto. E aí, a diferença chega a 13,5%, acima da média nacional, e aí, também, o quinto mais caro do Brasil. O professor falou em diferença do ICMS para a gasolina, no caso do etanol. É, é a mesma comparação. No caso do etanol, eu acho que, não sei se a gente vai ver o gráfico depois ali, mas o etanol, ele foi também muito penalizado por uma política pré-2008 e pós-2008, né? Então, eu acho que já é interessante a gente falar sobre isso, que entre 2001 até 2008, até a crise de 2008, a gente tinha um preço, que nem a gente viu no primeiro gráfico, né? Um preço crescente do preço do petróleo internacional, né? Então, o que o governo fez? Começou a incentivar a produção do etanol aqui no Brasil. Então, a gente vê claramente, após 2001, 2002, a produção do etanol começa a aumentar. E o que acontece? Muitas pessoas começaram a investir em etanol, foi desenvolvida a tecnologia de bicombustíveis, né? Ou seja, agora eu posso substituir gasolina por álcool sem custo nenhum. Sim. E, só que com a descoberta do pré-sal em 2010, esse projeto foi completamente... Parou. É, não completamente, mas muito foi abandonado, né? E a produção do etanol foi penalizada. Houve até, na época, um crescimento na produção de carros, né, professor? Exato. Bicombustíveis. Pós-2008, a gente teve, né, não só a redução do IPI para os carros em geral, mas também, inicialmente, tinha essa ideia de se vender mais carros bicombustíveis. A questão toda é a seguinte, né, a gente utilizou incentivos fiscais, de novo, incentivos fiscais tem um custo, a sociedade paga isso. Então, a sociedade financiou esse aumento de produção do etanol e, depois de 2010, o governo abandonou essa produção e mudou a rota de novo para a gasolina. Nosso foco não é mais o etanol, agora é a gasolina. Exato. Somado ao fato do que nós mostramos aqui, que o governo estava controlando o preço da gasolina, ou seja, estava deixando mais barato do que deveria ser internacionalmente, ele estava penalizando mais uma vez a produção do etanol. Por quê? Porque existe um preço relativo entre a gasolina e o etanol que o consumidor, vai valer a pena o consumidor escolher entre o etanol e a gasolina. Existe até uma conta, hoje em dia, que se faz, né, para saber qual é o mais em conta na hora de abastecer, não é mesmo? Exato. Mas, então, é basicamente o seguinte, né, a relação estimada é de 79 centavos. Isso. Então, o que a gente vê? A gente vê que até 2010 era mais barato utilizar o etanol do que a gasolina. Hoje não vale a pena abastecer o carro. Pós-2010, até hoje, é mais barato a gasolina. Só que a questão chave é o seguinte, entre 2010 e 2015, era para ser o etanol. E só não foi mais barato utilizar o etanol porque o governo estava controlando o preço da gasolina. Deliberadamente. Então, a gente usa dinheiro público para incentivar uma política, no meio do caminho a gente muda, abandona essa política, e quem foi criado uma série de incentivos para as pessoas investirem no setor do etanol, eles vão absorver agora esse custo aí e a sociedade também. Estamos pagando essa conta, literalmente. A gente sempre paga a conta de subsídios. Perfeito. A gente vai chamar agora o outro gráfico que traz, então, a relação, como nós já havíamos falado, do diesel, que aí sim o Rio Grande do Sul, também no mesmo período, até agosto de 2017, está abaixo da média praticada no Brasil. 6% a menos e é o terceiro mais barato do Brasil. Aí entra muito do que o senhor já falava anteriormente, do incentivo por causa da produção agrícola? É, existe uma estrutura produtiva entre os diferentes estados. E no caso de estados que tem o Rio Grande do Sul, Mato Grosso, que tem uma produção agrícola muito forte, existe também o incentivo do estado de, de uma forma ou outra, de oferecer um certo subsídio para o diesel. Mas aí também não estaríamos pagando essa conta também de alguma certa forma, professor? É, a conta no caso é o seguinte, a conta é que a gasolina e o álcool normalmente vão ficar mais caros. Essa relação, não tem como fugir. É, especialmente a gasolina, né? Porque daí a gente está... Porque o petróleo, o preço do petróleo é o mesmo para todo mundo, né? Então a gente pega o diesel mais baixo, então a gasolina vai ter que ser mais alta para compensar. Perfeito. Eu tive lá na reportagem, no início do programa, lá, os motoristas reclamando dessa constante variação. E qual o peso da gasolina no orçamento familiar? Tem como calcular isso? É possível saber? Tem. No nosso índice de preços aqui, a gente teria como calcular. Agora de cabeça eu não saberia dizer. Mas uma das coisas que ele colocou ali que é muito interessante, especialmente no caso dos taxistas, é essa prática que a gente tem histórica já no Brasil de controle de preços. Então, preços eles têm que reagir a forças de mercado, né? Oferta e demanda. O que acontece, por exemplo, no caso dos taxistas é que a tarifa é regulada. Sim. Então acontece a situação onde o cara, o taxista, né? Ele tem que esperar um ano para ter a tarifa reajustada, enquanto o preço da gasolina está variando toda a hora. Constantemente. Exato. Então, é óbvio que ele vai sofrer de uma forma desnecessária essas variações da gasolina. A questão, onde é que está o erro? O erro não está a deixar a gasolina variar. Porque, de novo, a gasolina é determinada pelo preço do petróleo, que é determinado internacionalmente. Nós não temos como interferir nisso. Não, a gente é. A gente não tem como. Quando nós interferimos, a gente gera um custo para a sociedade. Então, a questão aqui já, trazendo uma discussão de um outro programa que a gente teve aqui na TV Unifra sobre os taxistas, seria ter um período de transição para acabar com a tarifa do táxi, a tarifa fixa do táxi. Agora, e o consumidor? A pessoa que depende do carro para se deslocar para o seu trabalho, tem como fugir aí desse constante variação? Então, o seu Isaac falou ali que roda pouco, com 13 litros, pode rodar 15 dias. Mas quem depende do carro diariamente para se deslocar para ir para o trabalho, ou seja, para os seus afazeres diários? Como é que faz, professor? É. Existe fórmula ou não tem como fugir? Eu acho que no curto prazo não tem muito o que fazer. Não tem o que fazer. Mas no longo prazo tem. Acho que a gente tem que defender ideias de certas mudanças estruturais no Brasil e uma delas é diminuir a concentração no mercado de distribuição de combustíveis. Um dos motivos que a gasolina é alta aqui no Brasil não é simplesmente porque o preço do petróleo está alto ou baixo. É simplesmente porque a gente tem praticamente um monopólio de distribuição de gasolina no Brasil e a gente sabe que monopólios geram preço mais alto. Então se a gente tivesse mais competição, mais acesso a outras empresas para distribuição de combustíveis, a gente estaria na média preços mais baixos aqui no Brasil. Perfeito. Agora um outro detalhe que chama a atenção no relatório, professor, e a gente já vai mostrar na tela também, é a diferença de preço médio da gasolina por regiões do estado. Já está aqui, a gente já está vendo ali no mapa, que são fatores determinantes para termos preços que variam de R$ 13,39, por exemplo, até R$ 4,35. Por que isso acontece dentro do mesmo estado, Rio Grande do Sul, professor? Essa é a média de janeiro a agosto de 2017. E como o ICMS é estabelecido pelo estado, ou seja, todos os postos em todos os municípios estão pagando a mesma quantidade, a mesma tarifa, essa variação se dá muito pela distância da distribuição. Então o fator de transporte, ou seja, a distribuição das refinarias se dá no leste do estado, e quanto mais a oeste, maior o custo de transporte para levar os combustíveis. Então essa é a diferença de preço, é a explicação, é custo de transporte até dessas outras cidades, por exemplo, Uruguaiana, Santana do Rio Grande. Mais a fronteira oeste. Aqui, eu lembro de cabeça, tem dois ou três centros de distribuição de combustíveis aqui, um fica no noroeste, em Ijuí, outro mais ao norte, em Passo Fundo, e também na região metropolitana. A Santa Maria, então, estaria no centro, não sofreria tanto impacto em relação ao transporte, ao custo do transporte. Exato. Santa Maria estaria na média, e a gente está... Seria o laranja ali, de 13,79, 13,913, mais ou menos nessa faixa. Já o pessoal da fronteira é o que sofre mais com o impacto do custo do transporte. É a localização e a facilidade de acesso, né, se a gente tem principais vias, né, BRs, RSs, para essas cidades, ser barato, né, chegar até essas cidades. Perfeito. Foi um desafio fazer esse acompanhamento, professor, como é que foi esse trabalho aí? Tem a participação de um acadêmico também, de uma acadêmica. A Clariana ajudou até, porque a Clariana é formada em Direito, então, ela nos ajudou nesse processo de fazer uma petição eletrônica para o CAD, né, que é o Conselho Nacional que Administra Preços e Analisa a Formação de Cartel em Santa Maria. E esse seria o nosso próximo assunto agora. Exato, no Brasil inteiro. E ela tem uma participação fundamental de conseguir esses dados para a gente, porque a gente teve que fazer um pedido de acesso à lei da informação, né. Foi fácil de conseguir? Foi, foi, foi bem fácil, processo rápido e, repito, né, a ideia inicial justamente era analisar como Santa Maria, como os preços de Santa Maria estavam se desenvolvendo ao longo do tempo, justamente porque nós temos essa situação um pouco desagradável de formação de cartel aqui. A gente vai ver agora na tela, especificamente entre 2003 e 2004 aconteceu a formação do cartel. Como que foi esse processo aqui na cidade, professor? Pois é, então, o que a gente queria? A gente queria os dados dos postos, né, que não estão disponíveis no site da Agência Nacional do Petróleo. E a gente queria o mais para o passado possível, né. Então, a primeira data que eles disponibilizaram... Foi de 2004. Na verdade, foi finalzinho de 2003, mas tinha muito poucas observações. Início de 2004. E a gente começou a partir de 2004, né, então, o que a gente fez? A gente pegou o processo que foi feito, pegamos o nome, né, o CNPJ e todos os postos que foram envolvidos no cartel e todos os postos que não foram envolvidos no cartel. E o que a gente queria ver? A gente queria ver se o comportamento dos postos envolvidos no cartel mudou após o início do processo. Então, o início do processo do CAD por formação da cartel aconteceu ali no final de 2004, já no início de 2005. E o que a gente vai ver aí nesse gráfico, o que nós estamos vendo é o seguinte. É a diferença entre o preço que o posto compra e que ele vende. A margem. A margem. Margem de lucro. É isso que a gente está vendo aí. Então, a barra escura são os postos que não foram, não estavam envolvidos no cartel, não foram envolvidos no cartel. E o cinza claro que estava envolvido no cartel. Então, a gente vê claramente que em 2004, 2005, a média de lucro, né, dos postos envolvidos em cartel era muito superior aos demais. E nos outros anos, a gente vê que por mais que pareça que tem uma diferença, a gente controla por outros fatores, por exemplo, localização nesses postos. É óbvio que postos que estão no centro de tabaria vão ser mais caros. Então, controlando por esses fatores, a gente faz uma análise estatística lá, não tem diferença entre as médias. Então, pós 2005, os postos envolvidos em cartel aparentemente começaram a se comportar. Como se tiveram um outro comportamento. Quando o professor fala em postos centrais, tem um valor mais caro do preço da gasolina, justamente pela localização, pelo custo de operação desse posto. Exato. O aluguel é mais caro, né, tem uma... a própria demanda é maior, né, então faz sentido o posto cobrar mais, não tem problema nenhum, né, se a demanda é maior. Então, é natural. O que a gente via é que em 2004, 2005, a diferença foi muito acima da média. Então, claramente, a gente teve uma sinalização forte aí que houve o cartão. Perfeito. Professor, a gente está se encaminhando aí para o minutinho, minutinho final. Parabéns pelo relatório, pelo estudo. Acho que isso contribui muito para o consumidor. E agora, para encerrar o programa, aquela dica. Vale a pena o consumidor rodar de posto em posto para tentar pagar aí centavos a menos no valor da gasolina? Depende da quantidade que ele for abastecer, né. Então, para encher o tanque, vale a pena. Vale a pena. É, então eu acho que agora nos próximos relatórios do índice de custos de vida, a gente vai colocar, pretende colocar, alguns postos que estão na média mais baratos que os outros aí para dar dica para o consumidor. Quando for passar, estou quase sem gasolina, estou passando na frente do posto, vou botar 20, 30, 50 reais, melhor abastecer em qualquer posto, que não vai sentir essa diferença no bolso. A variação é muito pouca, que nem a gente viu ali. Perfeito. Professor Tales, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Construindo Saberes, trazendo informações bem importantes desse estudo, que mostra o preço, a variação do preço da gasolina entre 2001 e 2007 no Rio Grande do Sul. E mais uma vez, parabéns pelo estudo. Muito obrigado. A você de casa, muito obrigado pela sua companhia em mais um Construindo Saberes. Nós voltamos na próxima semana com um outro tema. Se você quer rever esse e outros programas da TV Unifra, já sabe, acessa lá, youtube.com.br.unifraonline. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho